Música 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 Falei, foi muito bem, eu sou o Mar, deixamos aqui de volta com o fone, com o fone Se você não tem, se inscreva no canal e deixe-me Então vocês podem ver, eu acho que eu parei na mesma fase que eu tava antes, se eu não parei eu joguei o off, só que eu não me lembro. Eu já estou perto de uns. Tipo assim, isso aqui já ficou um pouco mais fácil, porque ali você tem que lutar contra 4 chefões ao mesmo tempo. Meu Deus, é um pouco difícil porque esses chefões aqui são nível double, ou seja, são nível 2 eu acho. Ou seja, são mais fortes do que alguns que eu já joguei. Eita, ui, tá quase, 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 vamos lá. Não, eu vou perder, eu vou perder, perdi. Deixa eu tentar com essa aqui. Não estou tendo o volume porque, né? É muito alto. lembrando cadê o som do jogo voltou o som, voltou morri por que eu morri? eu tô pausada e não era pra morrer vou atacar esse aqui primeiro ele é o que tá me dando tá sendo mais difícil não ri tá difícil talvez tá mais difícil do que eu pensei que ela seria achei que seria uma fase de boa vou passar facilmente nossa uou 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 isso aqui é a pior parte nossa vou ganhar meu deus do céu meu deus do céu ficou hardcore agora ficou hardcore agora meu deus eu quase morri antes achei que não podia passar pelas cordas ou seja eu fiquei morri não não ou seja eu fiquei como eu vou ganhar dele eu perdi e até e até e 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 que várias línguas dele saem após você queimar uma delas ui 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 eu não posso mais não agora uuuu nossa isso eu ganhei duas armas gente eu ganhei só duas armas nossa eu fui direto na próxima fase bora continuar galera opa mostrei a quanta postagem do meu celular e quanto tempo tem e quando que horas eu to gravando o vídeo meu deus eu acho que esse é nível 2 ou eu acho que não se lembro se são 2 ou 3 mas parece que um desses chefões que tem 2 chefões na verdade na verdade é a classe 1 de um chefão e a classe nível 2 ou 3 do outro desse mesmo não eu só eu fiquei lá porque ah não vou focar nenhum nível 2 é claro porque se eu focar algum nível 2 eu vou perder facilmente meu deus um nível 2 ficou furioso meu deus meu deus nossa isso foi hard isso eu ia dizer será que ele já jogou o poder dele e foi queimado? não caraca só sobrou os dois não só vai sobrar não eu não vou perder por um nível 1 não é? não vou perder por um nível 1 se eu perder eu vou ficar muito bravo é não vou perder eu senti que essa fase aqui foi mais fácil que a anterior sabia? porque assim eu to me acostumando a jogar contra 4 chefões se vocês quiserem que eu jogo outros jogos que eu faço outros que eu faço já que eu jogo outros jogos deixem nos comentários por favor que até agora seria um recorde de comentários se alguém comentasse que não fosse alguém também vamos vamos lá vamos ganhar vamos ganhar eu to notando que tipo assim tipo assim quanto mais chefão mais fácil é pra eu ganhar morri só porque eu falei mas tipo assim eu demorei pra morrer porque se você for voltar lá do sapo eu vou só demorar eu demorei muito pra passar de fase eu já passei de morrer como é que? hã? eu vou revoltar o vídeo revoltar re mais voltar revoltar eu vou voltar para o que que eu morri porque esse negócio amarelinho não dá dano nenhum gente pode até dizer gente já uma vez eu já fiquei na frente desse desse dragão aí o negócio amarelinho não me deu dano como é que agora ele deu dano? nossa foi difícil foi não tá difícil meu deus meu deus meu deus não eu acho que esse aqui é melhor porque ela tem escudo só que ela dá bem pouco dano acho que se eu ficasse parada ia sobreviver mais tempo do que se mexendo nossa nossa vocês podem ver eu tava parado eu tava literalmente afk pronto ele meio que a maioria desses poderezinhos aí já acabou o escudo até porque é um escudo não é? não pode durar muito porque senão ia ficar muito apelão isso só queria que o escudo tivesse queria que tivesse o escudo agora antes morri é fácil derrotar o primeiro chefão eu vou focar essa aqui que essa aqui tá atrapalhando aí enquanto ela lança o poderzinho da o super poder dela os outros não vão estar me atrapalhando eu nem tava olhando pra pra esse chefão como é que eu desviei? caraca 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 consegui desviar tudo consegui 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 meu deus ufa meu deus meu deus meu deus tá mais fácil do que antes mas ao mesmo tempo tá mais difícil do que agora hã? ganhei já não vou perder pra elas eu conheço pra dons ganhei já ganhei não tem como eu perder o vídeo já tá maior de 10 minutos então por favor é isso que eu estou fazendo ganhou que eu não tenho nada é isso é isso que eu estou fazendo é isso tudo é isso